O verso 3, 4 e 5, novamente fiz o verso 3, os filhos são herantes do Senhor, uma recompensa que Ele lhe dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljada cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus amigos no tribunal, vamos cultivar, vamos proteger, vamos direcionar os nossos filhos, os nossos familiares na direção correta, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso, igreja, família, de você, tudo a ver, ao longo desses 3 meses nós ouvimos diversas mensagens direcionadas aos pais, aos filhos, aos irmãos, e nós precisamos agir. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o Baldir, com o William, com relação a esse aspecto, nós precisamos praticar, exercitar esses elementos, e nós precisamos nos sentir incomodados, o que eu estou fazendo, o que eu mudei esse processo? Marcelo, hoje é o último domingo para o nosso semestre, seis meses já se passaram, seis meses, o ano chegou na metade, seis meses, o que nós fizemos? O que eu, Marcelo, o que eu fiz? O que o irmão fez? Quais comportamentos nós mudamos? Quais atitudes nós mudamos? É um compromisso, tem os seus irmãos, mas eu fico realmente muito preocupado, o tempo passou muito rápido, o semestre já acabou, quarta-feira eu já entro de férias, aí já, em janeiro eu já estava, agora novamente férias, ou seja, o semestre passou muito rápido, e eu fiquei preocupado, e eu fiquei preocupado com as aulas, e eu não consegui concluir com tudo o que eu havia planejado, o conteúdo, não consegui finalizar o meu conteúdo, o tempo passou, teve várias e-mails, festividades, eu fiquei vendido, eu não consegui cumprir com o meu cronograma, e na igreja? Será que nós conseguimos cumprir com todas as nossas metas, com nossos objetivos, com nossas orações, para os seis primeiros meses do ano? Enfim, é um desafio, é um desafio que nós precisamos repetir, como pais, filhos, irmãos, ao jama da felicidade, como nós estamos lançando, como nós estamos produzindo esses aspectos, nós possamos fixar, o vídeo para a equipe vir, nós vamos cantar mais uma música, os irmãos estão ouvindo, nós vamos orar novamente, de uma forma bem específica, com relação a esses aspectos, o semestre, já vai finalizar, terça-feira, dia 30, 4, terça, 29, 4 e 30, né? Quarta, 30, 30, oito, 30, 30, 30, 30, é? Sexta-feira já primeiro, já vamos entrar no segundo semestre, e nós temos um desafio, quando ele não finalizou, porém nós já chegamos na metade, o que nós vamos fazer daqui para frente? Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a nossa atitude? Vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio à crise que o nosso país tem, Pai, mesmo em meio às dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, o Senhor está conosco, de uma forma, Senhor, que nós não conseguimos nem explicar. O Senhor age em cada situação, Senhor. Neste momento, nós entregamos, Senhor, nas suas irmãs, essas dificuldades que alguns irmãos estão enfrentando, Senhor. Dificuldades na área financeira, irmãos que estão desempregados, estão com dificuldades, familiares, Senhor, que estão vivendo, Senhor, momentos difíceis, em virtude, Senhor, da economia. Nosso país, na economia mundial, ó Pai, nós colocamos essas famílias nas Tuas mãos. Da mesma forma, Senhor, alguns irmãos estão enfrentando algumas dificuldades na área da saúde, Senhor. Alguns irmãos com algumas enfermidades, familiares com dificuldades, Senhor, nós colocamos esses irmãos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, estar visitando, Senhor, esses irmãos que estão com essas necessidades físicas, Senhor. Que o Senhor possa estar dando esperança para essas famílias. Para que essas famílias possam enfrentar as dificuldades, Senhor, tendo a plena certeza que o Senhor está conosco. Pai de amor, nós também sabemos que, infelizmente, algumas atitudes com relação ao relacionamento, Pai familiar, tem tirado sono, Senhor, de muitos irmãos. Brigas, desentendimentos, contendas, em todos os âmbitos, Senhor. Senhor, no âmbito profissional, no trabalho, Senhor, na escola, com a vizinhança, Senhor. Pai de amor, nós entraríamos em paz. Pai de amor, nós entraríamos em paz nessas dificuldades que esses irmãos nos sentem enfrentando, Senhor. E o Teu amor possa se fazer presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pela liderança da igreja. Nós te pedimos pela liderança da igreja. Que a liderança possa ter essa melhoria para direcionar, para conduzir o Teu povo. Senhor, nos dê a continuação, Senhor, nos dê força para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos efetivamente, Senhor, transformar o nosso bairro no local onde nós estamos, Senhor. Eu não sei o que falta, Senhor, mas Tu sabes, Tu sabes, Senhor, que cada irmão precisa. Senhor, que a minha igreja possa trabalhar ainda mais, que o Teu nome possa ser proclamado. Que nós possamos ter essa disposição que nós falamos, Senhor, que nós estamos aprendendo ao longo desse semestre. Que nós possamos mudar as nossas atitudes, Senhor, em nome de Jesus. Nós também te pedimos, Senhor, pela vida de um pastor. Dê sabedoria para o pastor Osmar, que é o nosso pastor interino, que tem nos direcionado. Mas também nós te pedimos, Senhor, pelo pastor que o Senhor já separou para a nossa igreja. Que o Senhor possa preparar a família dele. Que o Senhor possa preparar também nós, Senhor, para recebê-lo. E que nós possamos ouvir e ser direcionados em nome de Jesus. Senhor, só essas bênçãos nós te pedimos. E também te agradecemos em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos cantar uma música também que nós já cantamos durante esse trimestre, que é Casa de Benção. Minha casa será um pedaço do céu onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo a vir. Com o meu irmão se colocar em pé, nós vamos estar cantando essa música. E logo após nós vamos estar cantando uma outra, ainda, e depois nós vamos encerrar o nosso grupo. Minha casa será um pedaço do céu onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde Jesus tem prazer em ficar. Que só exalou Deus verdadeiro e fiel Minha casa será demorecida Com lugar de milagres e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito santo a vida Onde a prosperidade, amor e vida Sando meus lábios em honro Com lugar de milagres e oração Com lugar de milagres e oração Tua casa é tudo dia E se enganou na vida E nunca mais fácil Pois a casa que nos enviou se desejar Uma mais cabela antes de ver Minha casa será reconhecida Minha casa será reconhecida Minha casa será reconhecida Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito santo a vida Onde a prosperidade, amor e vida E se enganou na vida Faça o meu coração Faça o meu coração Tudo bola se adorna E o tanto a dor do dia Espaça o meu coração E a cables santo a vida E nunca mais fácil Pois a casa que um dia te recebe Nunca vai saber a vida Sim Mas marco o meu coração Em um lugar de alforia Mas marco o meu coração Tua nossa cruz do dia Se a casa que um dia te recebe Nunca vai saber a vida Sim Desde a casa que um dia te recebe Nunca vai saber a vida E esse Senhor que nós recebemos e queremos viver Ou queremos viver todo dia E não sabemos viver mais sem Ele Nós vamos declarar que amamos o Senhor E que nós desejamos E nós aderramos sermos Sempre bem junto a Ti E que a nossa esperança seja No Senhor a cada dia Que Ele fala uma palavra Que Ele nunca e jamais vai nos amparar Aquele como nós Que estamos buscando a cada dia Conhecer a paz e dEle Amo Senhor 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 Aquele que nos calma faz e quer Viver na terra, que é a coletiva Com ver a sua reina, que eu posso partir Por aí, como o pai, na casa da fé Se me resistir, nos livros e nos morrer Amém. 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 Amém.